E olha, o suspeito de matar a personal trainer, Andréia Maria Pinto da Costa, de 42 anos, foi preso ontem em Porto Seguro, ao sair do sepultamento da vítima. Ele era ex-namorado e não concordava com o fim do relacionamento. Segundo a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, o nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia Civil. A vítima foi atingida por tiros na segunda-feira, quando voltava do trabalho. As investigações apontam que ele estava com a moto da vítima no momento da prisão. Ele foi autuado em flagrante e a polícia vai pedir agora a prisão preventiva.